Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu gostaria de falar sobre a série Dark, do Netflix. Eu acabei de assistir a última temporada, mas eu queria primeiro delimitar, entendeu? Eu não vou ficar explicando a série, tem muitos vídeos no YouTube que fazem, que tem essa proposta e fazem muito bem. Então, assistam esses vídeos. E, ao mesmo tempo, eu também não vou fazer uma análise crítica de televisão, assim, da série, né? A estética, enfim, não vou fazer isso porque eu não tenho informação, né? Então, eu não faço crítica especializada, não tenho informação para isso. O que eu quero é argumentar algumas questões que eu comecei a pensar quando eu terminei de assistir a série. Primeiro que tudo, é uma questão que eu comecei a pensar. Será que realmente, para a gente apreciar uma obra de arte em geral, você precisa entendê-la? Você precisa saber o que o artista está querendo dizer, a proposta, a mensagem? Será que você, para você gostar, você precisa entender as intenções do artista, do roteirista, enfim? Por que eu estou falando isso? Porque eu sei de alguns casos de pessoas que ouvem uma música clássica, ou lêem um poema e ficam encantadas, de uma certa maneira, por aquela obra de arte. E, muitas vezes, elas não são estudiosas de arte. Elas não leram os manifestos, porque todo movimento artístico tem manifestos e tal. Então, elas não se educaram artisticamente, digamos assim, para entender aquela obra, mas, de uma certa maneira, aquela obra tocou na alma, tocou na essência delas. Então, essa que é a minha questão, essa é a minha primeira questão. Será que você, para gostar de alguma coisa, só no âmbito, principalmente na obra de arte, você precisa compreender essa obra no nível racional? Você precisa entender tudo para você gostar? Ou tem outras formas de você apreciar no inconsciente, ou nessa coisa mesmo assim, de você embarcar, você não procurar tanto entender todos os mecanismos, mas você, de repente, apreciar aquilo tudo e fruir aquela obra sem ficar tentando explicar muito, entendeu? Então, essa é a minha primeira questão. Porque, na série da Netflix, o Dark, eu me deixei fluir. A gente não vai ficar parando, eu vou me deixar fluir nessa história. E eu vou ver o que pode me levar, entendeu? Onde pode me levar essa história. E também, como eu já repeti aquela questão, né? De que, sei lá, de repente, fica muito cansativo de você sempre não, sempre buscar aquela coisa racional de querer entender. E, de repente, pode empobrecer na questão da assimilação, entendeu? Então, de repente, você se deixar levar pela história sem ficar encucado de querer entendê-la, de repente, pode te levar para outras formas de sentir, outras formas de você perceber a história. Bem, é isso que eu queria dizer. Desculpa se eu fui um pouco confuso. Enfim, agora eu vou falar da série em si. Que a série, a história, ela sempre se repete. O começo e o fim se encontram. E parece que os personagens sempre estão presos num labirinto circular, infinito. Onde sempre o começo e o fim se encontram. E aí você não consegue... É de uma tal maneira que você não consegue perceber quando o futuro influencia o passado e quando o passado influencia o futuro e o presente. Então, assim, fica uma coisa só, né? Não é linear a história. Então, eu comecei a pensar o seguinte. Realmente, é lógico que a história é uma fantasia. Mas se você parar para pensar na realidade em que a gente vive, a vida, ela não é tão linear, né? Ela não é tão organizadinha como numa ficção. Aí eu me lembrei até do romance que eu li, o retrato de Dorian Gray, o retrato de Dorian Gray, que o autor fala justamente sobre isso, né? Que a ficção, ela é toda organizada, né? Tem o protagonista, o antagonista, né? Tem toda aquela coisa aí, é... Tudo no lugar certinho. E, na verdade, na vida real não é bem assim. A vida real, ela é caótica. Tem um monte de acontecimentos, entendeu? Um turbilhão que muitas vezes a gente fica, meu Deus, tenta querer, através de processos lógicos, recortar e tentar entender, né? Só que a vida é um turbilhão, né? E aí você, cada vez mais, você vendo, né? Que estão descobrindo outros universos, né? Outras galáxias. E aí, quando você vê, realmente, a concepção de mundo que a gente tem, racional, é só um olhar, né? De uma realidade. É só uma interpretação de uma realidade. E o Dark, de uma certa maneira, ele mostra isso, né? Então, eu acho que ele se aproxima um pouco da realidade por causa disso. porque os personagens, eles tentam montar uma cronologia, eles tentam buscar um lado racional para aquele caos todo e não conseguem. E não conseguem porque o turbilhão e o caos, ele é mais forte. E na vida também é assim, né? As coisas não são tão lineares, né? Como num romance, numa novela, né? Não é... é um caos. E você percebe isso até justamente nessa questão, né? Porque, por exemplo, na escola, né? Você aprende a linha do tempo, passado, presente e futuro, né? São esquemas que a gente vai aprendendo para justamente ter direções para tentar interpretar o mundo. Mas se você parar para pensar, o passado, o presente e o futuro, muitas vezes se misturam, né? Porque... Ah, mas como assim? Não é bem assim. Não, preste atenção, né? Tudo bem, você vê, às vezes, uma pessoa com celular, mas, de repente, aquela pessoa com smartphone, ela fala uma coisa, posta uma coisa que parece ser um cara do século XIX. Hoje em dia, ainda tem trabalho escravo, né? Com outras estéticas, mas ainda existe trabalho escravo. Será que a escravidão acabou realmente? Né? Então, assim, parece que a realidade, existe várias bolhas, né? Então, por exemplo, tem a bolha que é das grandes cidades, cosmopolitas, né? Com pessoas liberais e tal, mas tem outras bolhas, até do nosso país, que você vai entrando, você vai vendo um conservadorismo, um passado, uma coisa que ainda existe. Então, não é dessa maneira simplista, ah, o passado, o presente e o futuro, tudo direitinho, bonitinho. Não é assim. Às vezes, o passado, o pré-histórico, ele convive com o presente e também, né? Ainda é muito forte no futuro, né? Então, assim, as coisas não são tão organizadas, assim, dessa forma. Então, gente, para resumir o que eu quis dizer é o seguinte, eu achei interessante em fazer uma comparação, né? Mesmo que seja uma obra de ficção, a série Dark, e fazer um paralelo com a vida, né? Com a realidade que a gente vive. Para justamente perceber que é o seguinte, que a vida, que a realidade, a realidade, ela pode se aproximar de Dark, porque a realidade, ela é absurda. a realidade que a gente vive, ela é absurda e que mesmo que a gente tente fazer esquemas e busque sempre uma racionalidade, muitas vezes, a gente não vai compreender como o mundo, a nossa realidade, como ela é absurda e que a gente nunca vai dar conta, entendeu? Como os personagens do Dark, que sempre tentam fazer esquemas, soluções, buscam uma racionalidade, mas eles se perdem nisso e não conseguem escapar do ciclo, do labirinto circular que eles vivem. mesmo eles aprendendo, buscando argumentos racionais, buscando sempre uma saída racional, eles não conseguem sair do ebaranhado, do labirinto circular que eles vivem ali, eles cometem os mesmos erros, os mesmos enganos, eles não conseguem fugir disso, como na vida também, porque não falam, ah, poxa, a história sempre se repete, e você vê que a história sempre se repete, poxa, teve, a gente sabe o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o nazismo, e de repente, hoje, você vê movimentos nazistas, você vê movimentos fascistas, parece que a história sempre se repete, com outros atores, mas sempre se repete, é aquela coisa sem fim do labirinto circular, o começo é o fim, o fim é o fim, e o fim é o começo, tudo se repete, então, como em Dark, parece que a gente sempre vive desse labirinto circular, eu fiz essa comparação, lógico, repetindo, que Dark é uma obra de ficção, mas muitas vezes uma obra de ficção, ela, ela, mostra, de uma certa maneira, né, pensamentos, olhares, pontos de vista sobre a realidade, então, foi por isso que eu fiz essa comparação, então é isso, gente, então é isso, eu achei interessante de assistir por causa disso, porque também faz a gente, me fez sair um pouco da caixinha, entendeu, dos esquemas, da racionalidade, e eu, e eu comecei a acessar outras formas, outras formas de compreender a história, e também de compreender o mundo que eu vivo, então, é porque, na verdade, é, a vida não é tão certinha, não é tão organizada, né, ela, existe o caos, né, que muitas vezes sempre vai se repetindo, e a gente observa isso sempre, né, essas infinitas guerras, essas infinitas, né, o preconceito, o racismo, né, eles sempre voltam, porque, na verdade, eles nunca foram embora, eles sempre estão dentro da gente, e aí, a gente sempre precisa identificar essas coisas, e tentar fazer uma reciclagem, lutar contra a gente mesmo, lutar contra o nosso, né, contra os nossos, o nosso passado, né, que, que parece, que tá aqui dentro da gente, e que a gente sempre precisa lutar, nesse, nesse labirinto circular, né, desse começo, que é o fim, e o fim é o começo, então é isso, gente, foi uma viagem, e, eu recomendo a série.